E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu pinto e retoco meu ruivo em casa Se você quer assistir, vem comigo Então gente, o que que aconteceu? Eu pinto meu cabelo, eu retoco meu ruivo com a Aquaflora 8.4 Mas das duas últimas vezes que eu pintei meu cabelo em casa Escureceu meu cabelo, agora tá mais claro porque desbota, né? Mas escureceu meu cabelo, eu não gostei E aí eu também tava gastando muito dinheiro porque essas tintas profissionais são muito caras, né? Eu pintava com a Ígora 9.7, mas tava muito difícil de encontrar Eu não encontrava em lugar nenhum aqui onde eu moro Não encontrava essa numeração e aí eu passei a usar a Aquaflora Mas mesmo assim é muito cara essas tintas profissionais E aí a Juliana Mota, que é a blogueira aqui de São Gonçalo Ela é ruivinha também e ela me indicou uma tinta da Maxton Que o valor é muito melhor E vamos ver, né? Vocês vão ver comigo qual vai ser o resultado Ó, meu cabelo tá assim Essa cor Vamos ver que cor que vai ficar Espero que clareie porque meu cabelo é mais pro... É mais pro ruivo, acobreado, bem mais puxado, mais pro... Bem claro, quase loiro, sabe? Só que essa tinta da última vez que eu pintei escureceu muito Vamos ver o que que vai dar Então, eu vou pintar com essas duas tintas É 7.4 da Maxton, ruiva atrevida Eu vou... Pela primeira vez que eu vou pintar com ela, né? Eu nunca tinha pintado com tinta da Maxton ainda E aí a Juliana Mota, que eu vou pintar com a tinta da Maxton ainda E aí a Juliana indicou essa 7.4 Que ficaria muito bom pro meu cabelo Que meu cabelo é mais alaranjado Vamos ver o que que vai dar, né? Comprei dois tubos pra passar no cabelo todo Cabelo inteiro Como meu cabelo é muito grande Tem que ser dois tubos Vamos ver o que que vai dar Minha mãe que vai pintar pra mim Vou filmar pra vocês Ui! Enquanto eu estiver pintando E... Vamos lá Aí, gente Você faz o seguinte Pega um pano velho de chão mesmo Coloca aqui, ó Pra não sujar tuas costas E vamos lá Agora eu vou secar o cabelo Olha, gente Vamos ver o resultado disso aqui Ó Parece que ficou bom Vou ver aqui como é que ficou Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri